E aí galera, eu tô passando aqui no começo Só pra pedir pra você deixar seu like E compartilhar aí a todos E explicar que esse server que eu tô criando É pro Omelete, tá? Não é do Minecraft normal E caso você queira saber meu perfil no Omelete Tá na descrição, tá? Passa lá E segue eu lá também Eu vou tá mostrando todas as atualizações do server lá E é isso galera, basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E é isso, falows E é isso galera, basicamente isso I've been in a valley You ain't been up off that porch now Can't nobody tell me nothin' You can't tell me nothin' Can't nobody tell me nothin' You can't tell me nothin' Riding on the track